Música Os deputados da CPI da queda de arrecadação do Estado aprovaram nesta segunda-feira o plano de trabalho da comissão. Com 34 páginas, o plano define o motivo da criação da CPI, que é apurar as perdas de receitas originárias, ou seja, receitas não tributárias do Estado que advém principalmente dos royalties de petróleo e participações especiais. O presidente da CPI, deputado Luiz Paulo, reforçou durante a reunião de apresentação do programa que a arrecadação de 2021 foi muito menor do que o esperado e que há a possibilidade de terem ocorrido abatimentos fora de época. O plano também define o que são royalties e participações especiais, como são calculados de acordo com a legislação e traz os números referentes às séries anuais de recebimentos pelo Estado. Além disso, o deputado Luiz Paulo cita a lei aprovada no Supremo Tribunal Federal que permite que os Estados fiscalizem essas receitas e, consequentemente, os abatimentos feitos na fase produtiva. A lei que foi julgada pelo Supremo, que deu o poder do Estado fiscalizar os royalties e a participação especiais e que depois as partes que entraram com embargos declaratórios também foram derrotadas no Supremo. Então, essa lei tem dado a constitucionalidade dela na íntegra da hipótese da fiscalização dos abatimentos das PES por parte do Poder Executivo Estadual e rejeitou, deu inconstitucionalidade numa parte de cobrança, exatamente porque a parte legal dessa lei não tratou de arrecadação de participações governamentais. E sim, tratou o tema como fosse tributo. Por isso foi decidida a inconstitucionalidade. Os parlamentares que fazem parte da CPI também aprovaram a ordem em que serão feitas as oitivas. Primeiro, serão ouvidos os órgãos de fiscalização, seguidos das instituições que atuam na área e especialistas sobre o tema e, por fim, as concessionárias de óleo e gás. A primeira oitiva será com a Agência Nacional de Petróleo. Devem estar presentes também representantes da Secretaria de Fazenda, do Tribunal de Contas do Estado e do Ministério Público Estadual. A CPI contará com o apoio jurídico do procurador da Alerje, Rodrigo Lopes, e com a assessoria técnica de Magda Chambriá, engenheira que já presidiu a ANP. A proposta de trabalho apresentada pelo presidente da CPI e das participações especiais, deputado Luiz Paulo, vem de encontro ao que o Rio de Janeiro precisa, porque ela propõe a oitiva das concessionárias, ela propõe um debate extenso a respeito das reais perdas que o Rio de Janeiro hoje tem nas participações especiais, ou seja, o montante é muito grande. Precisamos entender o porquê o Rio de Janeiro tem perdido tanto. As reduções legais serão debatidas, a amplitude do que o Rio de Janeiro realmente precisa para aumentar a sua arrecadação será um dos escopos dessa CPI. O presente programa de trabalho é muito mais propositivo do que punitivo, e nesse sentido eu tenho certeza que nós vamos fazer um belíssimo trabalho em prova do Estado do Rio de Janeiro.